Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal e pra série continuar, galerinha. Ela só vai continuar se vocês deixarem muito like aí embaixo, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e acompanhar os vídeos que já saíram aí no canal hoje, demorou, galera? Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e é nóis. Fica um vídeo, valeu, falou e tchau! Por esse mapa eu acho que é pra lá, a região de canto, eu não tô entendendo muito bem esse mapa, eu nunca fui pra canto, eu nunca fui visitar a minha avó, mas tá, eu tenho que ir lá, se o Paita Bonin viu que o meu pai tá lá, eu tenho que ir lá urgentemente, eu não posso ficar aqui parado. Tá, eu tenho que ir torcer pra nenhum treinador que seja viajando nessa floresta, me veja com o Lugia, eu não posso ficar, ai, voando com nenhum Pokémon lendário. Ai, tá, mas é a única alternativa, eles são os únicos Pokémons rápidos pra ir. Tá, deixa eu lá, deixa eu lá. Oh, oh, aqui, ó! É a Bonnie, cadê a Bonnie? Bonnie! Cadê você? Ah, o que que você tá fazendo aqui no meio do nada? Eu preciso falar com você urgente, correndo, mas correndo mesmo, tá? Ai, meu Deus do céu. Não, não, agora não tem um tempo, eu tô indo pra canto, Bonnie, tchau, tchau, tchau. Não, você precisa ouvir! Não, Bonnie, não, Bonnie! Óbvio que eu tenho pra falar, por favor? Não, Bonnie, não posso, meu pai tá lá em canto, eu tô indo pra lá, depois a gente conversa, te amo, tá? Quando eu fui na ginásio, meu pai chegou e me contou o que é a verdadeira história do seu pai. O que que você acabou de falar? Que quando eu fui lá... Ah, não, agora você volta lá também. Não quer ouvir, tudo bem. Tá bom, então, tchau. Não, volta aqui! Ai, ela sempre volta, né? Tá, fala! O meu pai, quando eu fui lá no ginásio, ele me contou a verdadeira história do seu pai. Como assim, a verdadeira? Ele mentiu? Eu não sei, eu acho que ele não tinha certeza daquela história, mas agora ele me contou a verdadeira. A verdadeira história... Tá, o que que seu pai descobriu? Fala, 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 fala... Seu pai tem cagos. O quê? Seu pai tá em cagos. O quê? É, seu pai tá em cagos. Meu pai tá... Tá em cagos? Sim! Mentira, eu tenho que voltar pra lá, eu tenho que voltar pra lá, meu pai, meu... Ai, não é só isso, tem mais! Não, Bonnie, Bonnie, pensa comigo, se meu pai tá em cagos, aqui na nossa cidade... Me ouve! Não, Bonnie, eu tenho que ir lá salvar... Me ouve! Eu tenho que ir lá salvar ele, Bonnie. Dá pra você me ouvir primeiro? Não, Bonnie, ele tá fazendo coisa horrível com todo mundo. Não sabe, eu tenho... Eu tenho os motivos. Ai, tá, fala. Quando a gente derrotou o Mewtwo, as memórias do Mewtwo ficaram na cabeça do seu pai. O quê? Isso! O quê? Quando a gente derrotou o Mewtwo, as memórias do Mewtwo ficam na cabeça do seu pai. Então, é por isso que o Mewtwo do mal, ele só destruiu o corpo do meu pai. Ele colocou a mente dele dentro da cabeça do meu pai. Sim! Tudo faz sentido agora. Mas, quando a gente derrotou ele, não era pra ter derrotado junto? Eu não sei! Ai, eu não tô entendendo. Como que um pokémon... Como que um pokémon pode ser tão inteligente e tão maligno ao mesmo tempo? Então, tudo isso fazia meio que parte do plano dele. Era meio que o plano B dele. É! Tá, mas... Ele só tá com as memórias do meu pai. Com as memórias do meu tio. Não! Seu pai tá tentando reunir os dois Mewtwos que existem no mundo pra reviver o antigo. Calma. Meu pai tá tentando... Não, não, não. O meu e o seu. Ele tá tentando reviver o Mewtwo antigo? Sim! O seu pai não tá tendo consciência do que ele tá fazendo. Então é por isso que o Mewtwo apagou as memórias dele. Tudo isso fazia parte do plano dele. Não, não, não. Sim! Não, 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 não. Isso não é o pior. Ah, tem pior? Tem! Não, 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 não. Você tá me falando que tem coisa pior do que o meu pai, depois da memória, tá com as memórias do Mewtwo na cabeça, tá tentando pegar o meu Mewtwo e o seu Mewtwo e tem mais ainda? Aham! Não, é muito pra mim. É muito pra mim. Eu não quero saber. Você vai querer ouvir ou não? Não, não. É muito pra mim por um dia só. É muito. Tá, tá, eu não vou falar então. Não, 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 não. Meu pai não pode estar fazendo isso. Não, 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 não. Tá, fala, Boni. O que que é? O meu pai viu o seu pai invadindo várias casas e acabando com a vida de muita gente. E só você é capaz de deter ele. Só você consegue fazer ele voltar o que ele era antigamente. O meu pai tá matando gente. Sim! Por que que ele tá invadindo casa? Porque ele tá tentando achar os Mewtwo. E por que que ele tá matando gente? Isso não é coisa que o meu pai faria, não, não, não. Exatamente, não é o seu pai, é o Mewtwo. Não, mas... Meu Deus, por que que ele tá fazendo isso? Por que que ele tá fazendo isso? Não, 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 não. Boni, a gente tem que ir lá pra cá. Nós vamos logo. Você ouviu que só você é capaz de deter ele? E só você vai conseguir ajudar ele. Eu não posso te ajudar nisso. Você não vai me ajudar em nada? Eu não posso te ajudar nisso. Por que não? Você é o único capaz. Mas, mas, mas você tem que me ajudar. O meu pai falou pra mim, só ele é capaz de deter. Só ele vai conseguir fazer o pai dele voltar o que era antigamente. Mas você não vai me ajudar em nada? Eu não posso. Nossa, Boni. Eu não posso, não é que eu não queira. Eu não posso te ajudar. Eu corro muito risco nisso. Ah, tá, eu tô entendendo. Tá, então eu tenho que ir atrás do meu pai. Tá, tudo bem. Eu vou voltar pra cá, então, urgentemente. Tá bom. Tá, e você... Isso, por favor, toma cuidado. E você, por favor, não deixa ele pegar o seu Mewtwo, por favor. Eu não vou deixar, eu vou me esconder. Não, você não vai se esconder. Se ele vir atrás de você, você me liga, urgentemente, que eu vou atrás de você. Tá bom. Mas não deixa ele pegar o seu Mewtwo, por favor. Usa ela. Eu não vou deixar. Tá bom? Tá. Tá, eu vou voltar pra cá, Luz. Tá. Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Não pode estar acontecendo. O meu pai tá nesse nível de maldade já. Eu tenho que voltar pra cá, Luz. Meu Deus, eu deixei a Bonnie sozinha, ele no meio do nada. Tá, tudo bem. Eu tenho que voltar pra lá. Ele tá matando gente. Ele tá acabando com a vida das pessoas por causa do meu Mewtwo e da Bonnie. Não, não. Isso era tudo parte do plano do Mewtwo. Não, 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 não. E se ele matar... E se ele for... Ele sabe... Não. Se ele tá com a memória da Bonnie, com a memória do Mewtwo, quer dizer que... Ele sabe que a Bonnie tem o Mewtwo. Meu Deus. Meu Deus, eu tenho que voltar rápido, tenho que voltar rápido, tenho que voltar rápido. Rápido, 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 rápido. Eu tenho que avisar a Bonnie que ela tá correndo perigo. Ele sabe. Ele deve saber, ele deve saber. Não, 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 não. Acho que ela já foi embora. Ai, meu Deus do céu. Ferrou. 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 Ela deve ter ido pra cá, Luz, já. Meu Deus. Não, 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 não posso deixar ela em perigo. Não posso deixar ela em perigo. Meu Deus do céu. Ele sabe, então, que eu tenho o Mewtwo e que a Bonnie tem o Mewtwo. Então, ele tá indo na casa das pessoas pra procurar a gente. Acorda, 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 acorda. Levanta dessa cama. Ai, por que que você me acordou? Para, para. O seu pai tá chegando. O seu pai tá chegando. O que que a gente faz? Calma, calma, calma. Eu tava dormindo. Você ouviu o que eu falei? Não, nenhuma palavra. O seu pai tá chegando. Chegando aonde? Aqui. Na minha casa? Sim. Meu Deus, meu Deus. Ele vai matar nós dois. Não, ele não vai matar ninguém. Ele não vai matar ninguém, Boli. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, aonde que ele tá? Ai, ele tá ali. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Calma, calma. Aonde que ele tá? Cuidado, cuidado. Aonde que ele tá? Não faz barulho. Eu tô vendo. É aquele pokémon meio vermelho ali na frente? Sim. Meu Deus, eu vou lá ver o que ele quer. Não, não vai lá. Não vai lá. Eu tenho que ir lá, Boli. Eu não posso deixar ele a minha imagem. Faz assim, faz assim. A gente tem que montar... Ai, a gente tem que montar um pano. Tá, então eu acho que ele vai procurar a gente na minha casa antiga ou na minha casa nova. Eu acho que a gente tem que ficar nessa casa aqui do lado. Tá, então vamos lá. Você não quer ir mesmo? Não, agora não. Se a gente for e perdeu, você tá com sua Mewtwo aí, né? Não. Não tá? Não. Eu tô com meu Mewtwo aqui. Ai, meu Deus. A gente tem que se esconder pra ele não pegar o Mewtwo, senão ele tá tudo acabado. Tá, tá. Eu espero que eu não tenha ninguém nessa casa. Tá, tudo bem. Calma, calma. Não faz barulho. A gente precisa arrumar o... Ai. A gente precisa de um plano urgentemente, Bony. Tá. Faz o seguinte. O quê? Você fica aqui e eu vou lá falar com ele, tá bom? Não, você não pode ir lá sozinho. Você que tá com o Mewtwo. Bony, mas eu tenho o Mewtwo pra enfrentar ele. Ai, meu Deus. Isso vai dar errado. Eu tô até vendo. Você fica aqui, tá bom? Ai, não. Eu tenho que ir lá, tenho que ir lá, tenho que ir lá. Ai, meu Deus. Se meu pai tá aqui... Quer dizer que... Alguma coisa ele consegue lembrar. O Mewtwo de ele consegue lembrar. Meu Deus. Que Pokémon gigante esse que ele tá. Meu Deus. Meu Deus. Ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo. Calma, 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 calma. É ele mesmo? É ele mesmo? É ele mesmo? Ele tá me procurando. Ele tá procurando. Ele sabe que eu tô por aqui perto. Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Tá. Eu acho melhor voltar e ver como que é bom ele tá. Eu vou ficar lá onde ela tá mesmo. Acho melhor não enfrentar ele agora não. É melhor ter um plano mesmo na cabeça. E buscar o Pikachu que eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Eu quero ir lá. Obrigado.